A espaçonave Soyuz MS-23 aterrissou no Cazaquistão nesta quarta-feira com três tripulantes a bordo. Dois cosmonautas russos e um astronauta americano retornaram à Terra após uma missão de mais de um ano. Um astronauta da NASA e dois cosmonautas russos aterrissaram no Cazaquistão depois de uma missão de mais de um ano na Estação Espacial Internacional. A agência russa Roscosmos informou que a espaçonave Soyuz MS-23 pousou com os cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitry Perlin e o astronauta da NASA Francisco Rubio e destacou que Prokopiev e Perlin passaram 370 dias, 21 horas e 22 minutos no espaço, no voo mais longo no âmbito do programa da ISS. Já o diretor da NASA, Bill Nelson, deu as boas-vindas ao americano e disse que a missão representou um momento histórico na exploração espacial. Com o tempo no espaço, Frank Rubio estabeleceu um novo recorde do voo espacial mais longo de um astronauta americano. O último recorde de um americano foi alcançado em 2022 com o astronauta Mark van der Heij, com 355 dias consecutivos. O recorde absoluto de maior permanência no espaço é do cosmonauta russo Valery Poliakov, com 437 dias. O setor espacial é um dos poucos em que existe cooperação entre Rússia e Estados Unidos, em um contexto cada vez mais tenso devido ao conflito na Ucrânia. O setor espacial é um dos poucos em que 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 é um dos poucos em